Graças a Deus, vamos continuar a nossa leitura. A última foi, nós lemos Atos 7 até o 22, retomando no 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos o entendiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, planejando eles, ou melhor, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz. levá-los à paz, dizendo Varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarsal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarsal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que Esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão Fazem-nos, deuses, que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vos fizeste para os adorar. Transportar-vos-ei, e pôs para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais recebendo-o também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que o Senhor lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. e Salomão lhe edificou casa mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis diz o Senhor ou qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvidos vós sempre resistes ao Espírito Santo assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais até mataram os que anteriormente o anunciavam a vinda do justo do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste eu e ouvindo eles eles isto enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé a mão direita de Deus mas eles gritaram com grande voz taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e expulsando-o da cidade o apedrejavam e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão que em invocação dizia Senhor Jesus recebe o meu Espírito e pondo-se de joelhos clamou com grande voz Senhor não lhes imputes este pecado e tendo dito isto adormeceu graças a Deus pela leitura capítulo 7 de Atos dos Apóstolos mais um resumo o Estevão faz a partir de Abraão o povo escolhido como a gente tem visto nas leituras anteriores que Deus falou com Adão depois falou com Noé depois teve a torre de Babel e a partir do capítulo 12 de Gênesis Deus chamou a Abraão e de Abraão que passou a ser chamado Abraão vieram os israelitos veio Isaac depois Isaac Jacó Jacó os 12 que veio a ser hoje a nação israelita o povo de Israel e quando Jesus chegou foi rejeitado e Estevão é o primeiro mártir dos que creem em Cristo Jesus podemos dizer o primeiro mártir do cristianismo ou seja o primeiro a ser morto depois de Jesus pela causa do evangelho é interessante o resumo que ele faz partindo de Abraão Isaac e Jacó passando por Moisés que recebeu as palavras de Deus segundo Estevão palavras de vida porém os nossos pais diziam Estevão no caso os israelitas não obedeceram como a gente já viu no salmo salmo 78 que a gente já leu em leituras anteriores também lemos no profeta Jeremia alguns capítulos que comprovam e aqui ele faz o relato de que o povo fez o bezerro de ouro rejeitando assim a palavra de Deus e até aqueles dias ele diz diante das autoridades religiosas ali os sacerdotes e os anciãos de Israel e ele chama os conclui a sua fala dizendo homens de dura serviço ou seja do pescoço duro e incircuncisos de coração disse diante deles que eles haviam rejeitado o príncipe da vida e eles rangiram os dentes e apedrejaram esteve até a morte segue a leitura e depois ali já apresenta a primeira vez que a escritura vai falar de Saulo um jovem chamado Saulo e Saulo vai aparecer bastante no livro de Atos daqui para diante que Deus nos abençoe saulo saulo Obrigado.